Desde que a Fiat começou a dar indícios do lançamento do seu novo SUV compacto que visa o custo-benefício, as mídias PCDs começaram a colocar o carro como uma hipótese de um novo modelo com isenções de IPI e ICMS. Porém, caso todas as versões do carro fossem equipadas com a motorização turbo, que era o que a gente estava imaginando, o custo do carro acabaria ficando mais elevado, deixando esse sonho um pouco mais distante. Mas, essas semanas foram reveladas novas informações e é exatamente isso que a gente vai conferir. Então, vem comigo! Fala tropa! Madureira Vlogs iniciando mais um vídeo. Se você ainda não foi inscrito no canal, considere se inscrever e se puder, já deixa aquele like que vai ajudar muito a gente. No final vão aparecer duas recomendações de outros vídeos que você pode se interessar. Caso alguma te agrade, é só você clicar nela e a gente continua se vendo. Nós já sabemos que o próximo lançamento da Fiat, o SUV Projeto 363, vai ser apresentado em breve aqui para nós. Isso deu uma movimentada principalmente nas mídias que tratam sobre temas PCDs, já que o SUV tem o objetivo do custo-benefício. Então, já começam a rolar várias suposições de quais serão os preços do veículo e se seria interessante para a montadora liberar a versão de entrada para PCD, com isenção de IPI e ICMS. Afinal, além de tudo, é uma bela estratégia de marketing para acabar colocando mais carros na rua e popularizando o veículo. De qualquer forma, eu trago para vocês hoje uma notícia que deixa uma possível versão PCD mais próxima da realidade. Anteriormente, todo mundo só se falava no motor turbo que supostamente seria equipado em todas as versões do novo SUV. E seguindo essa lógica que todas as versões do carro teriam a motorização turbo, pela lógica, ele teria um valor de mercado mais alto. Afinal, o motor turbo é uma tecnologia mais moderna que acaba gerando um custo maior na montagem do carro. Entretanto, esse motor 1.0 turbo de 3 cilindros com 120 cv, que é um número bem próximo do motor que já equipa o Jeep Renegade no mercado europeu, irá equipar somente as versões mais caras do SUV compacto. Enquanto a versão de entrada adotará o motor 1.3 Firefly de 4 cilindros, que é o mesmo que já está presente no Fiat Argo e no Cronos. Esse motor entrega até 109 cv e já vai passar a trabalhar com o câmbio automático CVT. Bom, essas informações que foram liberadas deixam a gente sonhar um pouco mais e começam a trazer o SUV compacto um pouco mais perto da realidade. Lembrando que a estreia oficial do carro está prevista entre setembro e outubro, que é quando o carro começa a chegar nas concessionárias. Quem sabe, né? Com a Fiat retirando alguns itens, dando uma diminuída nos custos de produção, não dá para liberar uma versão para o público PCD. Até o lançamento do carro ainda faltam aproximadamente uns 6 meses, vai que as coisas já começam a dar uma clareada aqui para a gente no Brasil. Bom, por hoje eu me despeço por aqui. Vou deixar na tela os dois vídeos que eu comentei com você, que talvez possam te interessar. Caso algum te agrade, é só você escolher e a gente se vê lá. Até mais!